Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal YouTube Ruas, Estradas e Cidades Estamos aqui no litoral, estivemos agora há pouco na cidade de Mongaguá E agora estamos aqui em São Vicente, estamos saindo aqui da cidade de São Vicente Vamos acessar aqui à esquerda, vamos acessar então a rodovia Padre Manuel da Nóbriga Aqui em São Vicente Canal YouTube Ruas, Estradas e Cidades Poucos quilômetros aqui para a gente já é a entrada da rodovia dos imigrantes Nós vamos mostrar aí para você a saída aqui da quadra padronómica para imigrantes E um pequeno trecho ali da subida da serra ali na rodovia dos imigrantes Estamos chegando agora aqui no pedágio, que hoje é o pedágio aqui na cidade de São Vicente A moto não paga, vamos pegar aqui à direita, passar aqui no corredor de moto no pedágio aqui em São Vicente Estamos com a nossa moto Yamaha Vector 150 E a velocidade aqui nesse corredor aqui nesse corredor aqui do pedágio é 30 km por hora E aí 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 Hoje está um tempo agradável A temperatura normal aqui no litoral Não tem previsão de chuva, mas nesse final de semana tivemos muita chuva aqui no litoral, aqui em Santos, São Vicente, Praia Gangue Foi uma tragédia aqui nessa cidade aqui nesse final de semana com várias mortes em razão da chuva Mas hoje está tempo normal, mas hoje está tempo normal e estamos seguindo aí para São Paulo Já estamos chegando aqui no acesso à rodovia dos emigrantes, então passamos lá por baixo aqui dentro das pontes Logo ali na frente já vamos entrar na direita e acessar a rodovia em direção a São Paulo Então já vamos entrando aqui com acesso aqui à direita e já é O acesso à rodovia dos emigrantes saindo aqui da rodovia Padre Manel da Nova E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.